Minha vida e os meus planos são Parte do propósito de Deus Mesmo quando o barco balançar Com as ondas do mar Senhor nas távoas do meu coração Escrevi tuas promessas sobre mim Contra a esperança eu vou crer Vou continuar Não há validão profundo Que eu não possa ver a luz do sol Como meio-dia Tua justiça me alcançou Não há noite tão escura Que eu não possa ver O brilho das estrelas Que me lembram as promessas do Senhor Me pede eu te darei Te darei as nações Um povo forte serei Pra que todos vejam A minha glória em toda a terra Não há validão profundo Que eu não possa ver a luz do sol Como meio-dia Tua justiça me alcançou Não há noite tão escura Que eu não possa ver O brilho das estrelas O brilho das estrelas Que me lembram as promessas do Senhor Me pede eu te darei Te darei Te darei as nações Te darei as nações O povo forte serei Pra que todos vejam Pra que todos vejam A minha glória em toda a terra Me pede eu te darei Te darei Te darei as nações A minha glória em toda a terra A minha glória em toda a terra A minha glória em toda a terra